Bom dia, meu nome é Maurício, professor de robótica do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp aqui em Sorocaba e presidente da Mostra Robótica e Automação de Sorocaba e Região, que este ano terá sua segunda edição. Estou aqui para convidá-los a participar do evento, que neste ano teremos algumas novedades, entre elas é que além da apresentação oral realizada pelos alunos de graduação, abriremos um espaço para que os alunos de ensino médio, fundamental e técnico apresentem seus trabalhos em forma de posters. Se você é aluno de graduação, escreva seu artigo e envia para a gente. Se você é aluno de ensino médio, fundamental e técnico, e tem interesse nessa área, fale com seu professor e escreva-se também. Outra novedade que nós temos este ano é que além da publicação dos melhores artigos, em livro, como em ISBN, haverá premiação dos melhores trabalhos em cada segmento, ensino fundamental, ensino médio, médio técnico e graduação. Então, para maiores informações, acessem o site e espero vocês aqui no evento.